Olá, está começando agora o Diocese de Cruz Alta e Notícias e hoje vamos falar sobre a Catedral Diocesana, pois neste ano ela volta a sediar a novena preparatória Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Fátima. Quer mais? Então fique com a gente, porque o que é notícia em Nossa Diocese você confere aqui. Bem-vindos a mais um Diocese de Cruz Alta e Notícias e de 20 a 23 de maio, Dom Adelar Barufes esteve reunido com os presbíteros da Diocese de Novo Hamburgo, no Centro de Espiritualidade Cristo Rei, o Secrei, em São Leopoldo. Dom Adelar foi o orientador do retiro que contou também com a presença de Dom Zeno, o Bispo de Novo Hamburgo. Lá também esteve em retiro o Monsenhor Edson Mello, o Bispo eleito de Cachoeira do Sul, que é do clero daquela diocese. Dom Adelar estará presente na ordenação do novo bispo, que será no dia 11 de agosto. E neste domingo acontece o Vim de Vede, promovido pelo Serviço de Animação Vocacional, o SAVE, da Diocese de Cruz Alta. A atividade é destinada aos grupos de jovens da diocese e tem por objetivo animar vocacionalmente estes grupos. Neste encontro serão abordadas todas as vocações e será destacada a importância de cada jovem ter o seu projeto de vida. E no dia 31 de maio, a Diocese de Cruz Alta, através da Pastoral da Comunicação, realiza o segundo café da comunicação, onde recebe a imprensa local e regional, bem como os comunicadores da Pascom, para comemorar o 53º Dia Mundial das Comunicações e refletir sobre a mensagem do Papa Francisco para este dia. E a Diocese de Cruz Alta e a equipe de organizadores da 68ª Romaria de Ocesano, o Santuário Nossa Senhora de Fátima, já estão trabalhando ativamente para a realização do evento. Neste ano, a novena em preparação à Romaria volta a ser realizada na Catedral, que está passando por um processo de revitalização. Nós fomos conversar com o paroco, Padre Márcio Laufer, para saber como está o andamento das obras e a expectativa do que será concluído até o mês da novena. A novena em preparação à Romaria de Fátima, neste ano, volta a ser realizada na Catedral. Conforme o paroco, Padre Márcio Laufer, o interior da igreja estará apto a receber aos fiéis, mesmo que as obras ainda não estejam concluídas totalmente. Nós já estamos preparando a parte do som, 90% do som do que vai ser depois de toda ela revitalizada vai estar já para a novena. Os bancos vão ser recolocados dentro da Catedral, os vitrais vão ser repostos, foram restaurados e vão estar já recolocados, bem como também o estuque e o forro, que foram parte integrante da primeira e também da segunda etapa, que está sendo concluída até o final do mês de setembro. Então, ambas vão estar preparadas já, somente não vamos ter a pintura, mas a parte do avanço do presbitério também vamos ter. A parte que foi feita nos fundos da nossa Catedral, que é a cripta, também já está pronta. A boa parte do gesso, do concreto armado, o gesso, o detalhamento vai estar pronto também, principalmente no forro, que é o estuque, a massa que foi colocada, a massa corrida, e também o gesso. Está sendo já iniciada essa obra de colocação do gesso. Então, para a nossa novena, possivelmente nós vamos ter aí 70, 80% da primeira e da segunda etapa já tudo concluído, preparando e esperando os romeiros, esperando os fiéis em todas as noites da novena em honra à Nossa Senhora de Fátima. Segundo o padre, tudo está sendo preparado para bem acolher os fiéis e reforça que a ajuda de todos ainda é muito importante para a conclusão da revitalização. Além de visualizar, elas vão poder estar bem acomodadas dentro da nossa Catedral, com segurança, escutando um som de qualidade, podendo participar da novena. É claro, o intuito também é que as pessoas se sensibilizam para que a gente conclua, após a Romaria, com a retirada de novo dos bancos dentro dela, conclua aquilo que está dentro do projeto global de revitalização da nossa Catedral. Possivelmente até o final do ano, ou quem sabe até mais um pouco, a gente vai estar com ela toda revitalizada. Depende muito dessa colaboração, do empenho, da dedicação, da ajuda das pessoas de toda a nossa diocese. Porque aqui a Catedral é diocesana, de todas as paróquias, de todas as 555 comunidades que nós temos na nossa diocese. A Comissão de Revitalização está visitando todas as paróquias, visando a captação de recursos para finalizar a obra. Nós estamos com uma nova modalidade de captação de recursos, além daquele primeiro projeto que tivemos, que foram, estão sendo ainda os carnês, que as pessoas podem colaborar mensalmente com algum valor, a campanha do soja. E agora uma terceira modalidade de captação, além daqueles eventos que nas comunidades, nas nossas paróquias, podem ser realizados em prol da revitalização, essa nova modalidade que é 50% da que as pessoas de toda a diocese ajudariam as suas paróquias, 50% vem para a revitalização da Catedral, 50% vai ficar depois lá para as comunidades e também as paróquias. Então isso está iniciado agora nesse mês de maio, final do mês de maio, início do mês de junho, vai ser perpassado todas as nossas paróquias, também junto aos conselhos de economia e administração das paróquias, os conselhos paróquiais, os paróquos, sensibilizando ainda mais toda a nossa diocese, porque aqui é a nossa casa mãe, a nossa diocese sediada em Cruz Alta, a igreja mãe de todas as nossas paróquias da diocese de Cruz Alta. E falando em Catedral, no dia 8 de junho acontece a sexta Cavalgada dos Devotos do Divino. Os cavalarianos farão um percurso de 8 km com saída a 1h30 da tarde de frente à Catedral em direção à Capela Sagrado Coração de Jesus, na Vila Rocha, depois segue até a Capela São João Batista da Vila Nova e em seguida a Capela Nossa Senhora Auxiliadora do Bairro Progresso. O retorno e encerramento será em frente à Catedral previsto para as 5h da tarde. E foi realizado no dia 22 a reunião preparatória para o Seminário Estadual de Alternativas à Cultura do Fumo. A reunião foi realizada na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Tunas. O seminário será no dia 22 de agosto. E mais uma semana chega ao final, assim como o nosso programa desta semana. Desejamos que o seu final de semana, assim como a sua próxima semana, sejam especiais, carregados de boas energias e repletos de boas escolhas. O Diocese de Cruz Alto e Notícias desta semana fica por aqui. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no sininho e deixar a sua curtida. Assista também nossos outros programas clicando aqui do lado. Nós estamos indo, você fique com Deus e até a próxima.